Por que e como a Starlink bloqueia o IPTV? É galera, eu adoro falar sobre esse tipo de conteúdo, adoro vídeos assim em que a gente relata pra você e explica e tenta decifrar algumas coisas que acontecem no mundo do IPTV, no mundo da internet, no mundo do streaming. Acontece que desde a inauguração, a estreia da Starlink, a internet via satélite da empresa que pertence ao Elon Musk aqui no Brasil, muitas pessoas têm relatado que a Starlink bloqueia o acesso ao IPTV pirata, que simplesmente você não consegue consumir conteúdo de TV Box ou de aplicativos que tenham como conteúdo algo ilegal. E isso não deixa de ser verdade. Nesse vídeo eu vou te explicar em detalhes como esse bloqueio funciona, por que a Starlink é a operadora que mais bloqueia IPTV pirata no Brasil e quais as consequências disso. Vamos entender primeiramente como funciona o sistema da Starlink. Você sabe que a Starlink é uma empresa que fornece internet via satélite. Então você pode estar em quase qualquer lugar do Brasil e ter acesso à internet, que por sinal é uma internet muito boa. São diversos, milhares, centenas de milhares de satélites da Starlink espalhados pela órbita terrestre que disponibilizam esse sinal para os consumidores finais. Só que desde 2023, quando a Starlink começou a operar aqui no Brasil, muitas pessoas começaram a relatar que não conseguiam assistir IPTV pirata. E as primeiras soluções a partir disso eram modificar o DNS fornecido pela Starlink, colocar um segundo roteador como ponte e desativar o IPv6, que poderia estar bloqueando o acesso aos sites piratas. E também outro teste era tentar resetar a Starlink. Acontece que nenhum desses testes surtiu efeito. São diversos os relatos, eu não estou falando aqui da boca para fora, é só você pesquisar aí no Google por Starlink bloqueio IPTV e você vai ver que é verdade. São diversos os relatos dos consumidores de clientes da Starlink. Uma coisa é certa, galera. Quando a operadora, quando o provedor de internet quer, de fato, bloquear algo, seja imposto pela Anatel ou por ela própria, isso sim é possível. E isso nos assente uma luz para que, no futuro, os bloqueios sim podem ser cada vez mais automatizados. Sem a ingerência total da Anatel, as operadoras, os provedores, como o Vivo, o Claro ou o Team, podem sim bloquear o tráfego que vem desse tipo de conteúdo, esse tráfego que vem desse tipo de servidor pirata. Vamos partir do pressuposto de que a Starlink é uma empresa internacional que segue regras muito mais rigorosas em outros países. Isso pode ser o primeiro ponto a levar você a entender que esse tipo de bloqueio também é pelo perfil do usuário. Vamos supor que você comprou uma antena da Starlink, instalou aí na sua casa e você começou a consumir muito tráfego de banda. Muito, muito. São diversos os uploads, downloads que estão acontecendo na sua rede quando você assiste a um streaming ou a um IPTV pirata, principalmente. Lá na Starlink, no service dela ou no sistema de monitoramento dela, se acende uma luz laranja de alerta. O usuário X está consumindo determinada quantidade de banda que não fecha com os padrões de consumo na região ou no país. O que a Starlink faz? Vai lá e bloqueia. Isso já aconteceu uma vez aqui no Brasil, quando as operadoras de internet fixa quiseram colocar um limite de dados. Ou seja, se você ultrapassasse o limite do que você havia contratado de consumo de banda, você tinha sua internet bloqueada. É isso que a Starlink está fazendo. Claro que a Starlink pode ter lá no monitoramento dela determinados endereços de IP ou determinados caminhos e portas que você acessa, que ela sabe que são piratas. Mas isso é uma infinidade, é como procurar agulha no palheiro. O que a Starlink está fazendo? Ela está monitorando consumo excessivo de banda em sites que não são legalizados. Vou te explicar melhor pra você entender, eu sei que pode ser difícil. Vou usar como exemplo uma TV Box que eu tenho aqui na minha mão e outra TV Box. A Starlink, por ser uma empresa global, ela sabe quais os caminhos e as portas que você acessa quando você tem aí na sua casa Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+, Star+, que são apps, que são sistemas, que são plataformas legalizadas. Quando você começa a consumir muito disso aqui, desses tipos de servidores, desses tipos de serviços, a Starlink, ela não acha problema nisso, porque ela sabe que você está consumindo de serviços que são legalizados. Agora, quando você começa a consumir muita banda oriunda de endereços que a Starlink não tem em uma whitelist, em uma lista branca, em uma lista que ela sabe que não precisa se preocupar, quando ela está vendo que há muito consumo de vídeo, muito consumo de banda vindo desses servidores, você está fazendo muito upload, muito download, vindo de servidores que não são, entre aspas, confiáveis, a Starlink te bloqueia. Ela não bloqueia sabendo, pelo menos não em 100% das vezes, que você está consumindo algo que é pirata. Ela bloqueia pelo uso que é excessivo e um uso que não é comum. Beleza, galera? É isso que você tem que entender, é esse o tipo de bloqueio que a Starlink está fazendo aqui no Brasil para os clientes que estão consumindo muita banda através de sites ilegais. Lembrando mais uma vez, recapitulando, é muito importante a gente te falar. Isso não quer dizer que a Starlink não tenha uma lista completa de servidores, de endereços de IP, que ela sabe que são piratas. Beleza? Isso já é o primeiro ponto. Isso não quer dizer também que a Starlink não recebeu da Anatel um documento ou um aviso para bloquear esses tipos de serviços, esses tipos de consumo de dados. É importante a gente separar isso para te mostrar que é assim que o bloqueio funciona. O bloqueio acontece pelo perfil do usuário, pelo perfil de consumo. E há relatos, e esse sim eu acho relatos que são preocupantes, de que a Starlink simplesmente bloqueia o acesso à rede do usuário. Não é só um site em específico que cai, cai toda a sua conexão, e aí você tem que resetar a Starlink ou entrar em contato com o suporte, e aí é um problema muito maior que pode vir a ocasionar você que é usuário de Starlink. Mas acontece que, com a Starlink fazendo esse tipo de bloqueio, outras operadoras podem começar a fazer. Você se lembra do famoso Traffic Shipping, que a gente já falou aqui no canal há algum tempo, que é quando a operadora verifica que você está consumindo muita banda, você está fazendo muito download, você está enviando muitos arquivos, e aí ela vai lá e corta a capacidade da sua rede? O Traffic Shipping acontece muito com IPTV. Já aconteceu no passado, volta a acontecer agora com a Starlink. Não deixa de ser isso, não deixa de ser um bloqueio do tráfego que você está consumindo, um bloqueio do tráfego das portas, dos servidores, dos acessos que você está tendo. Isso vai contra o marco legal da internet? Em partes, sim, mas a gente está falando de uma empresa muito, muito, muito grande, que é a Starlink. E aí são cenas dos próximos capítulos. O que eu vou pedir para você, se você tem algum conhecido ou se você tem Starlink aí na sua casa, digita aqui nos comentários se você consegue acessar algum tipo de conteúdo não legalizado por aí, nos diga se a Starlink bloqueou ou não você, qual o aviso que você recebeu, para a gente ter ainda mais informações nesse vídeo. Mas tudo que a gente falou aqui é verídico, é sim um grande problema isso que ocorre, e isso pode se tornar algo corriqueiro em outras operadoras e outros provedores grandes, como o Vivo, Claro ou Tim, que a gente já exemplificou por aqui, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, onde a gente deixa aqui dissecado muitas informações, traz muita análise, traz a nossa consideração, deixa aqui nos comentários e deixa também o like, que nos ajuda muito. Se você gosta do Aprendemos Juntos, não se esquece de se inscrever e também nos seguir nas outras redes sociais que apareceram por aqui e que estão na descrição desse vídeo. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!